Quando V. Exª descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de V. Exª ter, inclusive, determinada própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Porque aí, V. Exª, se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de V. Exª, é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. Se autoprender, eu quero explicar porquê, né? Que falsificou o mandado de prisão. Mandado de prisão, eu mesmo assinando. Nem salvar Sandir, que ele não ia se autoprender, mandando alguém fazer isso, uma falsificação. Bom, V. Exª, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria burrice mesmo, natural. E achando, né, que isso não fosse, não fosse ser descoberto. Vamos falar com o Théo Cury e com a Basília Rodrigues sobre esse assunto. Vários assuntos. A começar com o Théo. Théo, o quanto a gente pegou esse trecho do voto da ministra Carmem Lúcia, o quanto que esse trecho corrobora o tom adotado pelo próprio Ministério Público Federal. É isso, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, pelo Paulo Gustavo Gonebranco, foi quem denunciou os dois, né? Tanto a deputada federal Carla Zambelli, quanto o hacker Walter Delgatti Neto. E corrobora, porque a PGR, na hora de denunciar, o que ela afirma? Que a invasão, que na avaliação da PGR, cujo argumento foi bancado, concordado, pelo Supremo Tribunal Federal, é de que Carla Zambelli teria contratado o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, falsificar uma série de documentos, entre eles esse mandado de prisão assinado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes contra ele próprio, que prenderia ele, uma ordem dele prendendo ele próprio, com o objetivo de descredibilizar o sistema de justiça brasileiro. E que esse ato de colocar em dúvida a segurança da justiça brasileira beneficiaria ela politicamente, porque essa é uma das bandeiras dela. Esse foi o argumento da Procuradoria-Geral da República na hora que ofereceu a denúncia, quando o doutor Paulo Gustavo Gonebranco acionou o Supremo Tribunal Federal, apresentando, oferecendo essa denúncia contra Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, que foi o mesmo hacker que invadiu os celulares dos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, deu início àquilo que foi chamado de Vaza Jato, deu início à Operação Spoofing, que embasou a anulação dos atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht ontem. Então, essa terça-feira, ao mesmo tempo em que o hackeamento do Walter Delgatti Neto, de maneira indireta, derrubou os atos contra o Marcelo Odebrecht, no mesmo dia ele se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por ter invadido, por determinação da Carla Zambelli, o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, entenderam assim os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a percepção deles, o entendimento, é de que houve essa tentativa de obter lucros políticos, com essa tentativa de deixar uma sensação de instabilidade, de insegurança, o fato de descrédito do sistema judiciário brasileiro com uma invasão, que ela nega e o Walter Delgatti Neto não nega, porque foi ele quem disse todas essas informações em depoimento à Polícia Federal. É ele quem, entre aspas, delata, corrobora essas acusações. Ele é réu confesso nesse caso e, justamente por isso, essa investigação ganhou corpo, ganhou força. Ele admitiu que foi contratado pela deputada federal, ela nega as acusações e agora os dois respondem no Supremo Tribunal Federal. Por isso, e essa fala dos ministros Carmen Lúcia e do ministro Alexandre de Moraes, obviamente, dando uma estocada na deputada federal por conta dessa tentativa de colocar em descrédito o judiciário brasileiro. Carmen Lúcia falando que é uma desinteligência natural e o ministro Alexandre de Moraes sendo, como é o perfil dele, mais duro, dizendo que foi uma burrice mesmo essa ideia. Isso já deixa claro como vai ser a gestão de Carmen Lúcia. A gente vem contando isso aqui, né, Carol? Eu sei que não é o nosso assunto principal agora, mas é o passar de bastão, né? Alexandre de Moraes deixando a presidência do TSE, assumindo Carmen Lúcia, ele num perfil linha dura, ela também, mas Alexandre de Moraes é mais exposta a essa linha dura, né? Esse perfil dele é mais político. Carmen Lúcia mais comedida, mas sim tão dura quanto Alexandre de Moraes. A gente vai ver isso lá no TSE. É aquela linha dura elegante, né? Você não fala em burrice, fala em desinteligência, Telcuri.